Olá! Hoje você vai ver modelos de comedouros para atrair passarinhos para o seu jardim. Se você está chegando agora no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber as novidades quando forem ao ar. Os pássaros são atraídos por alimentos. Eles vão até o jardim procurando comida e água. O que irá mantê-los no jardim é justamente a oferta dos alimentos. Saiba do que é necessário para atrair e manter os pássaros no seu jardim. Primeiro, ter um comedouro. Instale em altura suficiente para que não possa ser acessada por intrusos como cães, gatos, roedores, entre outros. Escolha um local próximo a uma árvore para que os pássaros tenham sombra e um ponto de abrigo. Uma vez iniciada a prática de oferecer alimentos, não deve ser interrompida abruptamente, principalmente nas cidades. Os visitantes se acostumam com um alimento fácil à disposição e podem sofrer com a falta. Higienizar bem o comedouro e eventuais recipientes é muito importante. As garrafinhas com água e açúcar para beija-flores exigem atenção especial. É preciso lavá-las semanalmente, com água e cloro, além de trocar a água todos os dias. E para os bebedouros, é importante ter água limpa para que os pássaros possam se hidratar. Como alimento, você pode oferecer alpiste, sementes e frutas maduras. E para os ofens. E para os papieros. Tenho certeza que eles vão amar visitar o seu jardim. Espero ter te ajudado com essas ideias e dicas. Se você gostou, comente aqui embaixo, deixe seu like no vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo com mais algumas inspirações. Tchau, tchau!